E às vezes quando a gente fala de dificuldade, o pessoal pensa que é brincadeira, né? Aí o cara passa o dia inteiro fazendo entrega e acaba chegando um pouco depois do horário, no pátio do posto. Olha pra aqui como fica. Olha pra aqui a brincadeira. Não tem lugar nem pra entrar mais. Uma agulha, como se diz, né? Eu achei um lugarzinho aqui, enfiei pra um lado e pro outro, mas olha como tá. Tem espaço não, meu amigo. Não tem espaço mais pra nada. Ali só tá a gavetinha mesmo, o lugar de entrar, ó. E pronto. Até que aqui daria um, né? Mas já fica complicado, porque já fecha a passagem ali. Esse aqui é o posto nego velho, hein? Tá bom, né? Despegou hoje aqui, ó. Tupiro de carro. Vou ali procurar tomar um banho ali, né? Pra voltar e dar uma descansada aí até amanhã. Valeu, boa noite e até mais.